Bom dia pessoal do YouTube, hoje eu vim trazer para vocês um enxerto de jaca, um enxerto muito importante. A saber, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim trazer esse enxerto aqui pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção que ele tem dado muito certo. Eu vou fazer o passo a passo, aqui já cortei o galinho da jaca, vou mostrar para vocês o passo a passo, eu vou fazer ele aqui ó, nessa altura mais ou menos. Nós vamos cortar e já já estou mostrando para vocês aí a gema de brotação. Aqui pessoal ó, eu tenho já o pedacinho da jaca que eu vou colocar ali e eu vou cortar aqui para vocês na posição que ele deve ficar. Eu tenho aqui ó, um corte em água, vocês estão vendo essa folha aqui. Eu vou cortar na posição certa, a gente corta para cá ó. Aqui ó, deixei os dois lados dele, vou chegar bem pertinho para vocês aí, deixei os dois lados, deixei chanfrado ó. Essa folha que eu estou segurando aqui, agora eu vou tirar ela, essa geminha fica para cima ó. Vou retirar, tá vendo? Eu não posso perder agora o rumo dessa gema, essa gema aqui fica aqui para cima ó. Então eu vou acertar o corte direitinho e volto com vocês aí pessoal. Aqui pessoal, vocês entenderam olha, eu cortei um pedacinho, a gema de brotação é esse aqui ó, tá na pontinha do canivete. Agora nós vamos deixar né, esse pedacinho aqui, eu vou ficar correndo na mão e eu vou cortar aqui para vocês, para vocês verem mais ou menos como é feito esse corte. Então vamos cortar aqui e levantar a casca ó. Cortar com muito cuidado porque não cortar a mão. Cortinho no meio, agora eu tenho que levantar a casquinha da jaca ó. Estou levantando ela com o canivete mesmo pessoal ó. Agora eu vou levantar a parte de baixo, levantei a parte de cima. Agora eu vou levantar a parte de baixo. Preço bastante atenção aí que esse enxerto aqui pessoal, é bem fácil, ele pega bem rapidinho. Eu levantei os dois lados pessoal. Agora eu vou tirar aqui no meio um pedacinho da casca e a casca ficou grande demais. Aqui você já dá para entender bem, como é que ele vai encaixar ali ó. Agora, está cortado, o que eu vou fazer? Essa gema é para cima. Está vendo aqui pessoal? Esse lado aqui ó, é o lado que vai encostar lá na chaca. Então, vai encostar no galho, na matriz. Então, eu venho aqui ó, eu tiro a perninha dele, descasquei, está vendo? É o lado que eu vou virar e vou encostar lá. O que eu vou fazer? Eu vou enfiar ele debaixo da casquinha que eu levantei. Aqui eu levantei essa casquinha aqui ó. Vou enfiar ele debaixo dela. Preste bem atenção que os seus enxertos aí vai ficar legal também. É isso aqui pessoal. É isso aqui o objetivo ó. A casquinha tem que vir e cobrir. Chegar bem pertinho para vocês verem. Está vendo? A casquinha está cobrindo a parte de baixo do tronquinho. E a outra casquinha está cobrindo a parte de cima. Então, agora nós vamos, em vez de eu passar o fitilho nele pessoal, o que eu quero fazer? Eu vou passar o durex. Que eu percebi que o durex cola e é bem mais viável. Mas só que depois dele prontinho pessoal, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que ficou. Para vocês terem uma ideia aí e está fazendo. Eu gostaria que, vou arrancar essa folha aqui que ela está me atrapalhando. Gostaria que você que fizer esse enxerto aí, for bem sucedido nele, tira uma foto, envia para mim, envia um vídeo. Vou ficar bastante satisfeito em saber que vocês fizeram e deu certo. Super certo. Que é um enxerto que não é difícil de pegar. Tem muita gente aí que tem desejo de fazer enxerto de jaca. E esse enxerto aqui é um dos mais facinhos, ó. Vamos enrolar a parte da casquinha de baixo. Em cima desse de cima. Vamos deixar a gema de brotação livre, ó. Pode olhar que ela está aqui, ó. A gema está aqui, ela está livre do fitilho, tá vendo? Eu não estou passando o fitilho em cima dela. Só estou passando em cima da casquinha que pega aqui em cima, ó. Vamos ver se está enrolado aqui. Esse enxerto está semi pronto. Vou mostrar para vocês direitinho. Como é que ele ficou. Vou mostrar em outro ângulo aqui. Para vocês não estarem perdendo nada aí de como é que ele ficou. Está vendo aqui, pessoal, olha. A gema de brotação, ela está livre ali, ó. Vou tentar focar bem em cima dela para vocês verem que não é todo ângulo que foca, não, ó. A gema de brotação ficou aqui, ó. Está vendo? A gema de brotação é isso aqui, ó. Vou pegar aí do outro ângulo também. Porque aí favorece para vocês estarem fazendo aí. Aqui, ó. Vocês cortam. Aqui na parte do fundo dele, dão um cortezinho na pele para ela pegar. Na outra aqui, vem e faz, deixa essa gema para fora. A saber, esse enxerto, pessoal, não precisa estar cobrindo ele, não. Tá bom? Não precisa cobrir. Pode deixar, pode fazer ele, deixa ele desse jeito aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Tentando focar o máximo, direitinho, hein. No outro vídeo que eu fiz, algumas pessoas reclamaram. Mas aí eu estou mostrando para vocês certinho o jeito que ele fica. Você chanfa o lado de cima, procura pegar a gema, deixa ela para cima. Está vendo? Pessoal, eu creio que deu para vocês verem direitinho. Esse enxertinho aqui, ó. Eu acredito que deu para cada um ver aí direitinho como é que faz. É um pouco difícil de focar, aqui está um pouco escuro no lugar que eu estou filmando. Eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver, dá para focar. Mas aí tem um... vou colocar minha mão por trás. Aqui está começando, está vendo? Está começando só a sair o brotinho. Não está bem brotado ainda, não? Quando ele ficar mais bonitinho, aí eu vou estar aí mostrando para vocês. Ele não brotou bem ainda, está começando só a sair o broto. É a jaca também, ó. Pode observar aí, exatamente o pé de jaca. Aqui, ó. Porque, na verdade, ela tem um leite. Pessoal, esse enxerto, ele é mais para a árvore que tem casca, assim, que a gente pode colocar. A gente pode colocar na pinha. A gente pode colocar até moia na pinha. A gente pode colocar a pinha na própria pinha. Está vendo, pessoal, como ele está bonitinho, ó? Só que ele está com um brotinho bastante pequenininho. Começou a brotar agora, agora. Mas esse enxertinho não deve ter nem um mês, não, pessoal. Então, uns 20, 20 e poucos dias. Então, vocês que gostaram aí, dá aquele like para estar ajudando esse canal a crescer. Ajuda nós a crescer. Um grande abraço do seu amigo Edson Silva.